Nosso Deus, o que o tempo chegou e uma virgem lhe disse que sim Vem que o menino chorou entre as palhas Assim é Natal Glória a Deus no mais alto dos céus E que os homens encontrem Belém Tragam seus olhos sem véus Reconheçam também É Natal O poder fez as contas, porém, para ter a certeza na mão Mas nem notou que em Belém encontramos o irmão É Natal Glória a Deus no mais alto dos céus E que os homens encontrem Belém Tragam seus olhos sem véus Reconheçam também É Natal É Natal Legenda Adriana Zanotto